O morro mandou avisar Se a cinzala descer, ninguém vai se morar O morro mandou avisar Se a cinzala descer, ninguém vai se morar Pátria de punhas, de listas obscuras De mídias seletivas, de pouca alternativa Diz estão lutando contra a corrupção Mas essa gangue de ladrão rasga a constituição Pra tentar voltar ao poder, eles querem te puder Vou rasgar CLT, esse pato é você Viesp, tem PSDB, PMDB Quem está por trás, na verdade, tem até a OAB Diz pra Rede Lobo que o povo não é bobo Repetir 64, retroceder tudo de novo Se quer investigar, que investigue em geral Quantos se salvariam no Congresso Nacional? Deputado, senador, igreja e empreiteira Conta do exterior, fruto dessa rotalheira Partidos políticos, quase todos envolvidos E você vem me dizer que só um é o perigo Sai fora, maluco, o buraco é mais embaixo O problema é o sistema que só vive discurais Se derrubar a presidente fosse mesmo resolver Você pode ter certeza, eu estaria com você Se eu estou satisfeito, claro que não Quem está, o que eu não posso admitir Tentaram me enganar Essa porra desse impeachment é um golpe de estado Pra colocar no poder de novo esse bando de satã Interromper a Lava Jave, escapar da prisão Depois fiz que resolveu e acabou a corrupção Passa na televisão, fica tudo resolvido E o povo enganado vai seguindo o iludido O povo mandou avisar Se a senzala descer, ninguém vai segurar O povo mandou avisar Se a senzala descer, ninguém vai segurar Meu bonde bolado de roda na pista Só louco treinado, toma cuzão Se prepara racista, fascista, cabeça dos falsos Guardado será onemjesus.com Vai te salvar, é pra temer, tremer Nós vamos lutar, sobrevivemos ao fronte Encosta montes e fadas Mas falta bala perdida nos morros sempre achada O filho da empregada que nasceu no lixão Hoje tá na facu, vilão de livro na mão O mundo só muda na mudança da mente Se você não mudar, nada vai ser diferente Se aos olhos da lei somos todos iguais Não estaríamos perdidos à procura de um caipo Corrupção, desvio, profina e arrego Quer fazer a diferença, então faça direito Bem-vindos ao Brasil, onde o dinheiro é quem manda Manda um TED pra Suíça, mas não pisa na grama Como posso ignorar No meio dessa confusão Que quem quer tomar o poder Vive atolado em corrupção O povo indignado tem sua razão Mas a luta deve ser pela reformulação Reforma política, reforma geral O alvo na verdade é o Congresso Nacional Fascistas, não passarão Homofóbicos, não passarão Corruptos, não passarão 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 Corruptos, não passarão Não passarão